Alô galera do meu canal, estamos aqui para mais uma pescaria, a garça já está ali ó, toda majestosa, olha aí maravilha, e olha quem veio hoje, o amigo Zé Goteira, não vai sobrar um peixe. Ah, hoje nós vamos pegar tudo aqui hoje no caçude, está lá os companheiros, e vamos que vamos, saindo um peixe aí, a gente mostra para vocês, fiquem ligados. Peguei um aqui, olha a brega, olha a brega. Olha aí, mas ela está pequena, vamos buscar a maior. E o companheiro pegou aqui ó, uma treirinha, um bonito peixe, olha lá. E aí, negado ó, o amigo Juninho agora acertou uma das boas, olha o tamanho dela. Olha o tamanho da cavala, olha aí, olha, olha o tamanho, olha o tamanho. Olha o troféu, essa vai para o frito, fiquem ligados. Olha lá, o companheiro lá pegou uma, olha lá. Olha, o companheiro aqui está palhando. Ele está pulando, acompanhe aqui está, só na maternidade né, velho. Só o ciotão, ó. Ai, meu Deus. Bonito peixe. É, trocou o anzol, deu sorte. E aí, vai batendo, tilapão. Bate nele, tilapa. Olha lá. Engoliu? Pera aí. Engoliu o anzol. Não tem alicatinho aí, não. Olha aí. Só que até engoliu. Bonito peixe. Vamos continuar a pescar aí. Olha lá. Olha o tamanho. Olha. De novo. Tamanho. Olha isso. Olha só. Essa é a pedra dos três. E essa aí valeu a pena, né? Essa aí valeu a pena. Essa valeu a pena. Não. Tá aqui. Quero que. Que maravilha. Essa vai pro frito. Eu vou tentar pegar aqui a saideira. Vamos ver. Vamos ver. Tem uma lábora, tem uma lábora não tá aqui. Já roubo. Já roubo. Tá maior aza. Opa! Olha o tamanho do saideira. Olha o tamanho. Fiatinho. Olha lá. Cheguei ao fim da minha pescaria. A diversão foi garantida. Estou indo embora. O companheiro Zé vai ficar aqui ainda. Fala aí Zé, vai pegar mais um ainda. Vai ver se pega mais um. Olha lá o companheiro acabando de tirar a outra lá. Aquele lá não tem boca não. Olha lá. Aquele lá não tem boca. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Também tá aqui o soteão. Ei! Conta pra nós. Qual que é o segredo? Vai trocar o anzol viu. Qual que é o segredo de pegar as grandonas? O segredo sabe o que é? Ficar nervoso que nem ele ficou. Falar que o problema é o anzol. Trocou o anzol e pegou. Tá certo. Até mais. Boa pescaria. Maravilha. Tão aqui no pesqueiro. Varanda do peixe. Guaranese. Tô indo embora. Tô aqui no carro. A pescaria foi boa. A diversão foi garantida. Gostaram do vídeo? Se inscreva no canal. Deixe seu like. Tamo junto. Tchau, tchau.